Olá pessoal, tudo bem com vocês? Patrícia Devido aqui e neste vídeo, galera, vou mostrar como você pode otimizar ainda mais o seu tempo na produção de mapas utilizando o QGIS quando se trata de fazer vários tipos de mapas diferentes, como por exemplo, planta de detalhe, mapa topogeológico, mapa geomorfológico, mapa de uso e ocupação, mapa aéreo da área, enfim são vários mapas e que as camadas que você geralmente abre no seu projeto, você tem que ficar desativando algumas para corresponder com esse tipo de mapa então se você quiser um mapa aéreo, você vai desativar as camadas que você não vai precisar e ativar o mapa de fundo, o processo da NM, como é o caso que a gente vai utilizar aqui e por aí vai, então você tem que ficar desativando as camadas, só que esse procedimento, na maioria das vezes, muitos profissionais fazem isso de maneira manual só que o QGIS tem opções inteligentes para a gente poder otimizar ainda mais, ser bem mais rápido, bem mais produtivo e é exatamente o que eu vou fazer nesse vídeo aqui com vocês então se vocês estão curtindo essa ideia e já está achando interessante o vídeo, já deixa o like de vocês se inscreva no canal aqui, ative as notificações e compartilhe porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente aí, galera então bora lá para o nosso vídeo, pessoal bom, estou aqui com o meu QGIS aberto, nós temos 18 camadas aqui essas camadas aqui eu já customizei para facilitar aqui no vídeo nós temos aqui a camada do estado da Bahia nós temos aqui o município, no caso aqui Seabra nós temos um processo minerário que eu peguei aqui do município de Seabra eu posso aqui, por exemplo, ativar o mapa do Google Work para poder ver esse processo está até um pouquinho apagado porque ele está em preto exatamente essa é a parte de estilização que a gente vai alterar daqui a pouquinho eu posso trocar também aqui por OpenStreetMaps tem uma visão melhor, mais limpa e para esse processo nós temos quais são os outros dados que a gente tem nós temos aqui, por exemplo, vilas por exemplo, aqui o município, as vilas do município de Seabra nós temos a cidade, que no caso é o município, o centro do município podemos ativar aqui, por exemplo, os custos hídricos, os afluentes e as estradas, certo? e aqui a gente pode também, quando a gente aproxima aqui do processo podemos também ativar o modelo digital de terreno podemos ativar uma sombra, tá? posso tirar isso aqui e colocar geomorfologia nós podemos colocar geologia aqui temos o uso e ocupação e aqui nós temos também as curvas de nível de 10 a 10 metros e de 5 a 5 metros além disso, também temos aqui para finalizar os pontos de cota mínima e cota máxima ou seja, a cota mínima que tem dentro do processo e qual é a cota máxima além dos vértices do processo ANM então nós temos essas 18 camadas aqui e pelo que vocês já podem perceber nós temos vários mapas aqui que a gente pode já, já existe várias possibilidades de mapas aqui para a gente poder criar só que o que acontece? quando eu quero um mapa de modelo digital de terreno basicamente eu vou vir aqui, por exemplo eu posso deixar essas camadas que já estão ativas e basicamente aqui já está o meu mapa o meu modelo digital de terreno então vamos supor que isso aqui sejam as camadas ideais para o meu modelo digital de terreno só que essa camada aqui ela não é recomendada, por exemplo, o mapa de uso e ocupação então como que eu faço o mapa de uso e ocupação? eu vou ter que vir e desativar aqui as camadas de sombra, por exemplo e venho aqui e coloco uso e ocupação certo? então isso aqui seria basicamente o outro mapa neste caso aqui não faz sentido eu ter as cotas posso tirar as cotas aqui, por exemplo agora as demais camadas eu posso manter correto? então isso aqui seria basicamente o meu mapa de uso e ocupação tá, Patrick, agora eu quero o mapa de geologia eu posso desativar a uso e ocupação posso ativar aqui a geologia só que ela está bem básica uma coisa bem mais plana então eu posso, por exemplo, ativar a sombra para dar um efeito um pouquinho maior e se eu achar que está ausente de informação posso também, se eu quiser, colocar as curvas de nível porém, se achar que está muito confuso pode também manter fora correto? tirar essas curvas de nível e por fim nós temos aqui também vamos desativar essas camadas desativar a do Google Earth correto? e neste caso eu posso tirar a geologia e manter apenas esse mapa dessa forma e eu posso ainda alterar o processo da NM se eu quiser eu posso alterar ele aqui para uma cor vermelha para poder ficar bem mais fácil de compreender quando se trata de digitar uma imagem em cima da imagem de aérea então é bom colocar uma cor mais nítida certo? então, olha só, nós temos vários tipos de mapas aqui mas só que toda hora que eu quiser fazer esse mapa salvar ele eu vou ter que vir em projeto, por exemplo vir em novo layout, eu vou criar um novo layout aqui só dá ok mesmo e vou vir aqui, criar um novo layout vou colocar uma imagem aqui e basicamente isso aqui seria o mapa aéreo então o que acontece? muitos profissionais vêm aqui, salvem esse mapa e depois tem que vir aqui, tirar as opções que não querem por exemplo, eu não quero mais um mapa aéreo eu quero um modelo digital de terreno vai ficar dessa forma aí volta lá no mapa atualiza e por aí vai tá vendo? já tem aqui a atualização, atualizou então muitos profissionais acabam fazendo o que? tendo que mudar toda hora aqui e fazer um novo mapa ou se não, às vezes tem casos de profissionais que vem aqui e salva como tipo, esse aqui vai ser o arquivo do modelo digital de terreno aí depois muda aqui, por exemplo, o mapa aéreo e salva como um novo arquivo com a imagem aérea correto? então isso aí gente, são estudos de casos do que acontece muitas das vezes com muitos profissionais agora Patrick, qual é a solução para a gente poder criar esses mapas bem mais rápido? bora lá então agora pessoal nós vamos trabalhar nessa parte aqui tá vendo esse olhinho aqui pois bem gente nesse olhinho aqui nós temos aqui como adicionar temas então o que que eu vou fazer? eu vou aproveitar que eu estou com o tema de mapa aéreo eu vou só verificar aqui se não existe mais alguma camada que eu queira inserir daqui então no mapa aéreo eu vou continuar mantendo aqui no caso eu posso desativar a vila e a cidade porque elas não aparecem nesse mapa eu posso desativar a vila e cidade não quero ele mas eu quero manter a poligonal do processo em vermelho eu quero colocar os vértices manter a estrada que está aparecendo aqui e os cursos líticos perfeito para mim isso aqui já está suficiente para o meu mapa aéreo então o que que eu vou fazer? eu vou vir aqui no olhinho e vou vir aqui adicionar tema e vou falar que o meu mapa aqui agora é o mapa aéreo eu vou colocar aqui aéreo só isso a gente pode escrever do jeito que vocês bem entenderem correto? como vocês podem analisar aqui o mapa aéreo ele é composto apenas por essa camada vértice estrada processo da NM em vermelho limite estadual municipal e a imagem de fundo do Google satélite correto? tá Patrick mas agora eu quero fazer o mapa de detalhe o que que eu preciso? o que que eu quero no meu mapa de detalhe? então vamos colocar aqui vamos supor que eu queira colocar deixar a cidade as cotas todas essas três camadas aqui eu desativo o mapa do Google vamos supor que eu queira o mapa do OpenStreetMaps vou deixar ele de fundo aqui o mapa do OpenStreetMaps certo? eu quero por exemplo colocar a sombra para dar um efeito 3D e concluir agora com uma curva de nível de 10 em 10 metros ou melhor vamos colocar de 5 em 5 metros correto? então esse aqui seria esse aqui seria o meu mapa de detalhe então olha só eu já troquei várias camadas aqui tá? então imagina só se eu quisesse voltar aqui para o mapa de estratégia eu vou ter que desativar tudo que eu marquei e marcar as outras opções que eu desativei mas aí o que que acontece? agora eu vou vir e vou criar um novo tema adicionar tema vou colocar detalhe certo? eu vou criar todos os mapas primeiro gente todos os temas primeiro depois vocês vão ver a mágica acontecendo tá? então agora vamos supor que eu queira mapa de uso e ocupação ó coloquei o mapa de uso e ocupação só que eu não quero curva de nível certo? eu não quero cotas e vamos deixar assim eu quero basicamente isso também não quero sombra também não então eu tirei a sombra que nem aparece também então vai ficar dessa forma esse aqui seria o meu mapa de uso e ocupação então eu vou vir aqui no tema mandar adicionar tema colocar uso e ocupação certo? vou dar ok aí agora eu quero o mapa geológico tá aqui o mapa geológico só que eu quero que tenha um efeito 3D vou colocar a sombra eu posso colocar a sombra por cima do mapa geológico pra dar um efeito muito melhor tá vendo? né? se caso quiserem colocar curva de nível galera fica a critério de vocês tá? fica a critério tá? mas vamos deixar ele por enquanto sem então esse aqui é o mapa geológico vou vir aqui em temas adicionar temas colocar geológico correto? dou ok vamos agora vamos ver aqui o geomorfológico a mesma coisa eu desativei a geologia coloquei geomorfologia correto? vou colocar aqui ó geomorfologia opa morfologia e prontinho pessoal agora o que acontece eu vou desativar tudo aqui ó pra poder mostrar pra vocês o seguinte se eu quiser o mapa geológico por exemplo eu não preciso de vir aqui e ativar todas as camadas né? do mapa geológico que eu quero colocar no mapa geológico eu não preciso mais de fazer isso né? eu posso simplesmente eu vou ocultar todas as camadas se eu quiser o mapa geológico eu venho aqui no tema que eu criei ó geológico então ele já coloca todas as camadas que eu selecionei certo? ah eu quero o mapa geomorfológico olha só trocou ah eu quero o mapa de detalhes olha só trocou tá vendo galera? eu creio que agora nesse momento você já tá pensando em dar um like se você não é inscrito você vai se inscrever e compartilhar porque eu tenho certeza que você tem aquele amigo seu ou algum funcionário da sua consultoria que merece que merece ter presenteado com o compartilhamento desse vídeo então galera deixa aí o like de vocês tá? bom para por aqui Patrick não galera não para olha só outra mágica eu vou criar aqui um novo projeto um novo projeto não vou criar um novo layout de impressão que é aqui onde eu crio os mapas vou colocar mapas certo? eu vou criar ele aqui a página eu vou colocar em A3 só pra ficar um pouco maior vou puxar aqui uma camada ó puxei ele aqui coloquei um adicionei um mapa ele tá carregando o mapa da área de trabalho da área do trabalho que eu falo é a área aqui do projeto eu tinha criado o outro mapa aqui esse aqui a gente vai desconsiderar e vamos manter esse daqui correto? ele tá processando aqui as imagens ainda tudo depende também se for imagem de fundo ele pode demorar por causa da imagem de internet e tudo mais então aqui gente eu não vou entrar em detalhes de fazer norte de colocar legenda não vou entrar nesse mérito tá? e vem colocar grade aqui eu tenho o meu mapa de detalhes só que aqui no caso ele tá retratando detalhes porque é o que tá aberto aqui nesse exato momento tá? mas se vocês vinherem aqui eu posso vir nessa parte aqui eu clico aqui em cima do mapa certo? vou vir aqui embaixo seguir modelo do mapa então olha só o que acontece se você aperta em cima de nenhum nós temos aqui todos aqueles layout que a gente criou certo? todos temas que a gente criou então por exemplo se eu quiser o mapa aéreo eu clico aqui em cima e ele vai carregar o mapa aéreo nessa tela aqui tá? ele tá demorando um pouquinho aqui carregando o mapa aéreo vamos aguardar olha só o mapa aéreo carregado eu não quero mapa aéreo eu quero mapa geológico você clica aqui em cima ele vai carregar o mapa geológico aqui nessa imagem olha só mapa geológico certo? então a vantagem de você trabalhar com temas é essa porque você pode definir qual o tema que você quer abrir aqui sem a necessidade de você ter que selecionar aqui você não precisa ficar mudando mais aqui você criou temas você não precisa ficar alterando mais aqui você pode simplesmente vir aqui e no layout de impressão no compositor de mapas e definir qual que é o mapa que vocês querem utilizar outro detalhe que eu falei que a gente vai trabalhar com um pouquinho de estilos é que por exemplo aqui no meu mapa no meu mapa aéreo nós temos uma cor vermelha correto? vamos um pouco no mapa de detalhe você quer uma cor preta por exemplo eu posso vir aqui e colocar preto certo? só que aí se eu vir aqui e pedir o mapa de detalhe ele vai continuar preto e tudo mais só que eu gostaria de ser bem seletivo por exemplo eu gostaria que aqui ficasse com a cor preta mas quando eu colocasse no mapa aéreo eu gostaria que esse preto ficasse vermelho então os outros mapas ficariam em preto mas aqui eu queria que ficasse vermelho como que eu faço isso? eu vou vir em cima do tema que eu quero alterar clico aqui com o direito mando aqui vir aqui em estilo mando adicionar o estilo vou colocar aqui vermelho só para poder a gente entender vermelho ok certo? agora eu clico duas vezes ele já está até aqui em cima o tema vermelho e vou trocar ele definitivamente para vermelho toquei em vermelho e dou ok certo? mas só que se eu vir aqui e alterar para aéreo ele vai voltar a ser preto de novo então tem que salvar essa alteração de novo em cima do tema aéreo como é que eu faço? eu venho aqui eu posso vir aqui em substituir tema e colocar eu quero substituir o tema aéreo anterior por esse daqui que está vermelho mando salvar faldo digo que sim salvei o que acontece agora quando eu vim em mapa de detalhe ele fica preto quando eu for no mapa geológico ele fica preto agora se eu vim no mapa aéreo ele troca para vermelho está vendo galera? você pode estilizar muitas outras coisas também você quer estilizar tanto é que se você vir aqui você agora também tem dois estilos você pode colocar aqui padrão e você pode também clicar em vermelho está vendo a forma que você pode criar outros estilos aqui vamos ver para a estrada aqui a estrada está em tom de cinza eu posso vir aqui na estrada clicar com o direito eu já tenho alguns estilos aqui que eu já tinha criado mas vamos supor que eu queira criar um outro que ele vai ser amarelo amarelo vou clicar duas vezes aqui agora vou pegar esse tema aqui amarelo aplico dou ok está vendo aí a estrada fica em amarelo fica bem mais nítido no mapa do google em cima do mapa do google do google do google satélite e agora o que eu faço vou vir aqui substituir tema aéreo e mando salvar agora quando você colocar detalhe ele volta para essa cor cinza na estrada e a poligonal do processo ANM fica em preto certo e quando eu vou para o aéreo ele muda também as cores todinha e isso interfere totalmente aqui também na parte de mapa então se eu voltar para colocar aéreo aqui ele vai trocar e vai colocar as informações conforme eu queria certo e a partir daqui agora pessoal vocês podem por exemplo esse mapa aqui eu coloquei mapa mas ele pode você pode simplesmente duplicar ele e colocar isso aqui vai ser o mapa aéreo eu prefiro pessoal trabalhar dessa forma criando um mapa para cada situação para cada tema você também pode por exemplo eu vou voltar no mapa anterior eu posso por exemplo mandar criar uma nova página certo aqui adicionar uma nova página em A3 certo vou dar ok ele já adicionou uma nova página aqui embaixo eu posso também copiar esse layout aqui copiar e colar nessa parte de baixo alinhar ele aqui certo essa aqui é a página 2 mas eu posso falar que a página 2 vai ser o mapa de detalhe olha só mapa de detalhe ah eu posso criar outras páginas A3 dá ok né eu posso copiar essa aqui de novo copiei ó ctrl c eu vim aqui agora ctrl v né colei posso vir aqui e falar que esse aqui vai ser o geomorfológico certo vou criar mais páginas ó A3 e dá ok certo ó já estou criando várias páginas só que igual é eu voltava falando pessoal se vocês começarem a criar várias páginas elas podem dependendo do computador ó estou criando uma outra aqui ó e pode ser que ele fique muito sobrecarregado tal isso isso varia de acordo com cada computador pessoal ó com desocupação ele pode acabar ficando muito carregado tá é então se isso acontecer vocês pegam e vão salvando cada mapa igual aqui ó salvei o mapa aéreo eu posso agora mandar duplicar aqui ó o layout ao invés de mapa aéreo eu vou colocar geológico opa geológico dou ok certo lógico que aqui ele não tá como geológico ele tá pegando aéreo então eu vou vir aqui troco pra geológico ó seguir modelo do mapa geológico ele vai trocar aqui só esperar um pouquinho ó geológico eu posso duplicar aqui ó finalizar vamos fazer só o detalhe agora detalhe dou ok vou dar um zoom aqui ó vou clicar aqui em cima do mapa vou mudar aqui embaixo pra detalhe isso pessoal tô fazendo mas vocês podem colocar legenda pode colocar fazer todo o restante do mapa tô fazendo rapidamente aqui pra vocês entenderem tá então eu posso por exemplo fechar aqui ó ó fecho fecha esse daqui fecha esse de cá e tem esse daqui né que tem todos os mapas em um único arquivo então se você vir aqui em cima e mandar salvar o pdf ele vai salvar um pdf com todos esses mapas correto porém se o computador de vocês estiverem muito sobrecarregado pra poder trabalhar com todos os mapas com várias páginas aí eu recomendo que vocês façam um por um uma página por uma então ficaria dessa forma ó projeto layout nós temos aqui ó o mapa de detalhe que vai abrir só o mapa de detalhe certo nós temos aqui o layout que tem só o mapa geológico olha só só o mapa geológico e você pode vir aqui também né se você tiver um computador um pouco mais um pouco melhor você pode vir diretamente nos mapas aqui ó que tem todos eles né você pode ir criando e salvar o pdf desses mapas todos eu vou salvar aqui ó minha área de trabalho vamos lá salvar isso aqui ele tá salvando um arquivo pdf com todas essas quatro páginas aqui tá gente então viu como que é fácil depois que você cria temas você consegue produzir os seus mapas de maneira bem mais rápida e se você precisar de alterar os mapas basta salvar o tema novamente tá então vamos só aguardar aqui ele concluir né de salvar o o o o arquivo né aguardar ele aqui concluir pode demorar também tem esse detalhe né quando você cria vários mapas pessoal em um único em um único arquivo né vocês tem várias páginas em um único arquivo o que pode acontecer é que seu pdf pode ficar gigantesco pode ficar grande demais pra você compartilhar aí com os órgãos ambientais ou até mesmo carregar dentro da ANM correto bom terminou aqui tá gente ele demorou um pouquinho vamos confirmar vamos conferir aqui ó como é que tá os arquivos ó tá vendo ele salvou a primeira página ó passei pra segunda página ele tá carregando aqui ó segunda página é o mapa de detalhe tá vendo né passando pra terceira página esse aqui se não me salvo engano é a o geomorfológico esse aqui é o uso e ocupação correto então é isso pessoal vocês podem escolher aí de que forma que você quer salvar os mapas mas lembrando que agora a partir de agora vocês tem domínio né sobre a questão aí de como criar né os temas qual é a real importância dele né no trabalho de vocês beleza pessoal bom galera curtiram essa ideia espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá ele pode ser um pouco confuso na hora mas quando vocês pegam essa questão de temas vocês vão criando vários temas né pra todas as ocasiões qualquer coisinha vocês vão tá criando temas pra poder fazer os seus mapas né quando for lá pro compositor de mapas você trabalhar de maneira bem mais rápida correto eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês aí então espero que vocês deixem o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo se isso vai ser realmente útil se inscrevam no canal ative as notificações aí pra receber os alertas de novos vídeos não deixe de acompanhar os outros vídeos que nós temos aqui no canal tem muitos vídeos bacanas aqui que vocês nem imaginam assim que pode ajudar vocês em muita coisa principalmente na área da mineração certo e é isso aí compartilhe com a galera aí eu tenho certeza que tenho sempre um amigo de vocês que de repente está se formando agora que precisa conhecer esse canal por exemplo compartilhe nosso canal aí pra dar uma força pra gente beleza galera então eu fico por aqui em breve volto com mais novidades até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti